Ele é o bom Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Meu carro é vermelho, não se espelho pra me pendiar Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o povo da festa, pertence aos dez mais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço, o comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Tem muitas garotas, para mim é normal Eu sou o bom entre os detalhes Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom Meu carro é vermelho, não se espelho pra me pendiar Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o povo da festa, pertence aos dez mais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço, o povo da festa, sou o povo da festa, pertence aos dez mais Ele é o bom, é o bom demais Tem muitas garotas, para mim é normal Eu sou o bom entre os dez mais O que eu posso fazer? Se ele é o bom, é o bom, é o bom Eu sou o bom, é o bom, é o bom professor Eu sou o bom, é o bom O que eu posso fazer? Se ele é o bom Eu sou o bom